A Secretaria de Saúde de Santa Inês continua desenvolvendo a campanha Outubro Rosa, que chama a atenção para a prevenção do câncer de mama. E ao meu lado está a Josenhuma Rocha, que é coordenadora do programa Saúde da Mulher e vai falar para a gente as ações que já foram desenvolvidas e estão programadas ainda para serem realizadas neste mês de outubro. Josenhuma, muita coisa já aconteceu e também ainda há uma programação a ser desenvolvida até o final do mês. Sim, nós já tivemos ações nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Militar, que contempla Vila Militar e Jardim Nova Era, SABAC, SABAC 2, e tivemos também recentemente na Unidade Básica de Saúde do São Benedito, certo? Que eles fizeram uma ação tanto educativa como teve também a Zumba falando da importância da atividade física como fator de proteção ao câncer. Como é que está a programação para os próximos dias? Tem algo a ser realizado ainda da campanha até o final do mês? Sim, tem várias ações ainda acontecendo, né? Ainda ao longo do mês tem uma programação dentro do calendário das Unidades Básicas de Saúde. Nós ainda vamos ter Vila Marconi, São José do Aterrado e Clínica da Mulher, certo? Ainda vamos ter ação durante essa semana. Então temos um calendário ainda até o final do mês de ações contempladas pelas nossas Unidades Básicas de Saúde. É importante que as mulheres fiquem atentas, também os homens, a participar dessa campanha que vem alertar para a prevenção do câncer de mama, uma doença que ainda mata muita gente. Sim, é importante porque no momento dessas ações, né? Sempre se fala quais são os meios de fazer proteção e prevenção, né? Os fatores de risco que são muito importantes que essas mulheres, esses homens conheçam. Porque conhecendo os fatores de risco, eu faço a prevenção contra o câncer de mama. E uma das programações que envolve tanto a campanha Outubro Rosa e também o Novembro Azul é a corrida que acontece, já é tradição na cidade, né? Como é que estão as inscrições, qual o prazo, como é que vai funcionar? Certo. O passeio ciclístico Outubro Rosa e agora Novembro Azul já é o segundo ano que nós estamos fazendo, junto com o calendário também alusivo ao mês de novembro, né? E o sétimo, passeio ciclístico. Então já é algo que é tradicional dentro do calendário da Secretaria de Saúde. E aí nós vamos para mais uma edição, ela acontecerá no dia 12 de novembro, às 7 horas da manhã, com concentração na Praça das Laranjeiras. As inscrições, elas já iniciaram no dia 16 de novembro e elas vão até o dia, 16 de outubro, e elas vão até o dia 8 de novembro. Os pontos de inscrição são físicos e online. Físico você pode fazer no Centro de Saúde de Jaume Marques, no Aeroporto Palmeira, Vila Militar e Sabaque. É preciso pagar alguma taxa? Como é que vai funcionar? O valor da inscrição são dois quilos de alimento. Esses dois quilos de alimento são justamente para uma causa muito nobre, que a gente faz todos os anos, que é arrecadar alimento para as pacientes que são portadoras de câncer do nosso município, o câncer de mama.